Música Primeiro agradecer o convite para estar participando dessa aula do Telesaúde, agradecer a todo mundo que está presente aí na teleaula e espero que eu consiga cumprir com as expectativas aí de quem está assistindo a teleaula. Bem, a teleaula é sobre vitamina A e aí quando a gente fala em vitamina A, o foco que... a ideia dessa teleaula é a gente discutir um pouco os problemas que a gente pode ter, os problemas de saúde relacionados a esse micronutriente, a essa vitamina. E aí quando nós falamos em nutrientes, a gente vai sempre pensar em dois problemas distintos. Um que é o excesso do consumo deste nutriente e por outro lado a carência desse nutriente. O excesso do nutriente está muito relacionado com o consumo excessivo de um determinado nutriente. Então a gente pode ter um excesso de consumo de vitamina A, apesar de que isso é bastante... A presença de processos com intoxicação de vitamina A, ele é irrisório. É muito difícil de acontecer porque a nossa tolerância é bastante alta. Mas a gente tem alguns nutrientes cujo excesso é bastante significativo. Por exemplo, o excesso de consumo de gordura ou de outros nutrientes que podem se converter em gordura, por exemplo, eles são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Em contrapartida, a carência de vitamina A é sim um problema de saúde pública importante. Pelas mazelas orgânicas, pelos problemas de saúde individuais que uma deficiência de vitamina A pode ocasionar, quanto pela magnitude como esse problema se representa no nosso país, no Brasil. É só importante também destacar uma questão, que quando a gente fala em intoxicação por vitaminas, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos de vitaminas. Então são as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são aquelas solúveis em água. E a gente não tem intoxicação desse tipo de nutriente, porque o excesso é sempre expelido pela urina. E as vitaminas e minerais lipossolúveis são aquelas cuja condução é feita em meio gorduroso, em meio lipídico, e a gente consegue armazenar. A vitamina A é esse exemplo. Então a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel e a gente tem uma capacidade de armazenamento desta vitamina. Então um consumo excessivo de vitamina A, por exemplo, por muito tempo, ele pode sim causar intoxicação. Mas como eu falei, o que a gente vai discutir muito hoje é sobre a carência desse nutriente, da vitamina A. E a pergunta que a gente vai se fazer inicialmente é o quão problemático que é, ou o quão grande é este problema de deficiência de vitamina A no nosso país. E aí eu trago para vocês alguns dados epidemiológicos. Então vou começar a trabalhar a questão da epidemiologia em nível mundial. A primeira coisa é que a gente tem uma escassez de estudos epidemiológicos sobre a hipofitaminose A. E muito disso tem relação com o problema de diagnóstico. Diagnosticar anemia é fácil. O exame para diagnóstico de anemia é simples e a gente faz com uma certa periodicidade. Agora, exames para detectar a hipofitaminose A, eles não são comuns de serem realizados. Então a gente tem um problema de diagnóstico. Além disso, a gente poderia diagnosticar a hipofitaminose A pelos sinais e sintomas que essa carência pode resultar no ser humano. Mas a gente também tem uma dificuldade de localizar esse tipo de sinal e sintoma por despreparo das pessoas que fazem a coleta de informação, que muitas vezes não reconhecem esse sinal e sintoma, ou então porque esse sinal e sintoma só vai se manifestar num quadro muito grave da hipofitaminose. E aí tem a ver com o segundo ponto do nosso slide. É que os estudos têm demonstrado que casos de criança com carência marginal chegam a ser até 10 vezes maior do que o número de crianças com uma carência clínica manifesta, que é a xerofitalmia. Então, para a maioria das pessoas, quando a gente pergunta por que que vitamina A é importante, a maioria das pessoas vai falar que vitamina A é bom para a visão, é bom para os olhos. E realmente a vitamina A tem uma função importante no processo, na acuidade visual. No entanto, um problema de visão relacionado para uma falta de vitamina A só vai ocorrer num caso muito grave da hipofitaminose. E a gente sabe que casos que não são tão graves de hipofitaminose não vão se manifestar na visão, mas vão provocar outros problemas. E aí a gente tem um contingente populacional muito grande com um quadro de carência de hipofitaminose A que a gente não consegue diagnosticar clinicamente muitas vezes. Por exemplo, a gente sabe que uma carência marginal de vitamina A ou seja, aquela que não está se manifestando através de um quadro de xerofitalmia a gente vai explicar melhor essa questão da xerofitalmia mais pra frente mas a carência marginal, ela tem um impacto importante no aumento dos indicadores de incidência e prevalência de mortalidade infantil. Existe uma relação muito importante entre carência de vitamina A e aumento de mortalidade infantil, por exemplo. mesmo que essa carência de vitamina A não seja manifesta clinicamente. No Brasil, então, o Brasil é classificado pela Organização Mundial da Saúde e pela OPAS como uma área de carência subclínica grave ou seja, nós somos uma área onde a manifestação da xerofitalmia ela não é presente em grande quantidade mas a carência subclínica, aquela que não está manifestada através da xerofitalmia ela é grave. A gente tem um contingente populacional importante com algum grau de carência de vitamina A. Então, ele é considerado um problema de magnitude de saúde pública em todo o nosso país E aí eu trago alguns dados pra vocês a respeito disso Na década de 80, a ingestão de vitamina A de fontes naturais era extremamente baixa pra 60% da população O que a gente chama de fontes naturais? Então, alimentos naturais sem considerar suplementação e sem considerar alimentos fortificados onde é introduzido vitamina A num processo de fortificação Então, a ingestão a partir de fontes naturais de vitamina A era extremamente baixa pra 60% da população brasileira isso na década de 80 Um dado de 2006, de uma pesquisa de base populacional bem mais recente então nos aponta que 17,4% das crianças e 12,3% das mulheres com níveis inadequados de vitamina A E as pesquisas, elas vão se... elas geralmente são realizadas com crianças e mulheres porque este público é o público mais suscetível a ter uma deficiência de vitamina A porque as necessidades são maiores assim como é o grupo mais suscetível a desenvolver problemas relacionados a hipovitaminose A Então, geralmente as pesquisas vão estar relacionadas com esses dois públicos que é, então, a população de risco para a hipovitaminose A E aí nós tínhamos, então, em 2006 17,4% de crianças com hipovitaminose A e 12,3% das mulheres com níveis inadequados de vitamina A Então, nesse mapa a gente consegue observar alguns dados de estudos isolados realizados em cada uma das regiões do nosso país demonstrando variações aí de hipovitaminose A de deficiência de vitamina A em cada uma dessas regiões Então, por exemplo, na região norte do país estudos apresentam que 15 a 32% dos pré-escolares apresentam deficiência de vitamina A Já na região nordeste de 16 a 32% das crianças menores de 5 anos apresentam deficiência de vitamina A Os valores percentuais do norte e nordeste são bastante similares e é uma prevalência bastante alta Na região sudeste, estudos com recém-nascidos demonstram de 14 a 26% desses recém-nascidos com problemas com deficiência de vitamina A E a região sul e a região centro-oeste do país são regiões onde nós não costumamos ter problemas em larga escala de hipovitaminose A Então, geralmente são regiões que a gente chama livres de hipovitaminose A Então, os maiores problemas estão concentrados na região norte, nordeste e sudeste do país E nós temos, então, estados que são considerados estados com maiores índices de hipovitaminose A e são aqueles que, geralmente, os programas de governo relacionados a combate à carência da vitamina A a carência da vitamina A onde os programas são mais fortes que são os estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco Paraíba, Ceará, Bahia e Amazonas Então, esses sete estados são os estados com os maiores indicadores ou os indicadores, os piores indicadores em relação à hipovitaminose A Bem, quem tem, quem sofre com hipovitaminose A vai ter que tipo de problema, então? Qual é a gravidade de a gente ter um problema uma deficiência de vitamina A? O primeiro problema, ou o problema mais conhecido é o quadro de xerofitalmia Então, a xerofitalmia, ele é um quadro relacionado com cegueira noturna xerose de conjuntiva, mancha de bitô xerose corneal, queratomalácea cicatriz corneal e fundos xerofitalmicos Então, todas essas patologias caracterizam a presença de uma ou mais de uma dessas patologias caracteriza o quadro de xerofitalmia que é o quadro clínico de deficiência de vitamina A E a maioria das pesquisas que costumam identificar problemas de vitamina A procuram identificar essa deficiência a partir de um quadro de xerofitalmia Contudo, a gente tem outros problemas que podem ocorrer pela deficiência de vitamina A antes do ser humano, da pessoa, apresentar um quadro de xerofitalmia Por exemplo, a gente sabe que a deficiência de vitamina A tem uma relação importante com o comprometimento do sistema imunológico principalmente deixando o organismo suscetível a infecções e aí, consequentemente, uma possibilidade maior de quadros de diarreia e também presença de sarampo Então, nós sabemos que crianças com hipovitaminose A têm uma probabilidade maior de sofrer com problemas de diarreia e sarampo Além disso, a hipovitaminose A tem uma relação direta com o aumento da mortalidade infantil tem uma relação direta com o aumento de mortalidade materna A vitamina A é um importante protetor de tecidos Então, a deficiência de vitamina A está relacionada com irritações e infecções cutâneas E depois nós vamos ver mais para frente que a irritação e a infecção cutânea principalmente a irritação cutânea ela pode ser um bom sinal para que a gente observe pessoas com deficiência de vitamina A Além disso, a carente de vitamina A também tem uma relação com o aumento da suscetibilidade à carcinogênese independente de sexo independente de idade independente de cor de pele Além disso, a carência de vitamina A tem relação com o aumento de infecções importadores de HIV A deficiência de vitamina A também tem relação com o aumento das taxas de transmissão vertical de HIV então de transmissão de mãe para filho durante a gestação e também com o aumento das taxas de pré-eclâmpsia e eclâmpsia em gestantes É em função deste quadro de diversos problemas relacionados à carência de vitamina A que se tem descoberto nas últimas décadas que o combate a esta deficiência tem se tornado foco de muitas ações ao longo dos últimos anos Bem, agora que a gente já sabe quais são as consequências de uma hipovitaminose A a gente vai ver o que causa Então, o que pode causar uma hipovitaminose A? A primeira causa é um consumo inadequado de alimentos fontes de vitamina A Então nós temos um grupo de alimentos que nós vamos ver logo em seguida que são fontes de vitamina A e se eu não tiver um consumo adequado desses alimentos eu vou ter meus estoques reduzidos e consequentemente eu posso entrar num quadro de deficiência de vitamina A Além disso, e aí um dos alimentos ricos em vitamina A é o leite materno No entanto, se a mãe, se a nutriz na verdade se a gestante e a nutriz tem estoques baixos de vitamina A se a gestante e a nutriz já sofre com a hipovitaminose A a tendência é que essa criança já tenha também hipovitaminose A Então a hipovitaminose A materna é uma das causas da hipovitaminose infantil Um consumo inadequado de lipídios também pode gerar hipovitaminose A e aqui cabe um alerta porque a maioria da população, até por uma orientação equivocada das ações de educação alimentar coloca que o consumo de gordura é muito ruim para a saúde No entanto, vitaminas que são lipossolúveis minerais que são lipossolúveis dependem de lipídio para que eles possam ser metabolizados e armazenados no nosso organismo Pessoas que tem baixo consumo de gordura ou muito baixo consumo de gordura tem uma tendência a ter deficiência de vitaminas e minerais lipossolúveis A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel Então se eu tiver um consumo inadequado de lipídio eu posso ter também uma deficiência de vitamina A Consumo inadequado de proteína porque a vitamina A, como é lipossolúvel para ela transitar na corrente sanguínea ela precisa de uma proteína ligada a essa vitamina porque gordura e água não se misturam Então a proteína precisa se ligar à vitamina A para conduzir a vitamina A na circulação Então quem tem baixos níveis de proteína ou sofre com desnutrição proteica, por exemplo também pode apresentar deficiência de vitamina A Consumo inadequado de zinco também está relacionado com hipovitaminose A porque nós não ingerimos vitamina A A gente consome nos nossos alimentos alguns precursores de vitamina A mas que precisam ser convertidos em vitamina A no nosso organismo e o zinco participa ativamente dessa conversão Então se nós temos baixos níveis de zinco a tendência também é que nós tenhamos dificuldade de converter esses precursores da vitamina A em vitamina A e com isso a gente vai ter também uma deficiência de vitamina A Outro problema Outra causa da hipovitaminose A são problemas de má absorção Então algumas pessoas têm problemas não conseguem absorver de maneira adequada algumas vitaminas mas por exemplo um problema muito comum é pessoas que têm problema de absorção de gordura por exemplo uma pessoa que passou por uma colicistectomia que tirou a vesícula ela tem uma produção na verdade a produção de bile não é prejudicada pela retirada da vesícula mas a capacidade que o nosso organismo tem de expelir a bile para fazer a digestão de gordura fica reduzida então pessoas que retiraram a vesícula elas vão ter geralmente uma dificuldade de digestão de gordura e se eu tenho uma dificuldade de digestão de gordura isso pode prejudicar a minha absorção por exemplo de vitamina A que é um nutriente que depende de gordura para ser absorvido então problemas de má absorção estão relacionados também com o quadro de hipofitaminose A mas de todos esses problemas o problema mais importante é um consumo inadequado dos alimentos fontes dos alimentos que são ricos em vitamina A a pergunta é por que as pessoas então tem uma tendência a comer poucos alimentos fontes de vitamina A uma parcela da população e é a menor parcela não come porque não gosta desses alimentos por uma questão de preferência no entanto a maior parte da população não come porque não tem um acesso regular ou de forma adequada desses alimentos então a gente tem um processo de negação de um direito das pessoas de ter uma alimentação adequada é direito de todo ser humano ter condição de se alimentar dos alimentos que são necessários para a sua vida no entanto nem todo mundo tem esse direito garantido e na região norte na região nordeste e em algumas regiões da região sudeste esse direito é mais negado porque as pessoas por uma condição socioeconômica tem uma dificuldade de acesso aos alimentos fontes de vitamina A que mais pra frente eu vou listar eles e esses alimentos são de base vegetal e o que acontece são as hortaliças e o que acontece é que esses alimentos numa pessoa que tem que escolher se ela vai comer arroz ou cenoura porque ela não tem condição de comer as duas coisas é óbvio que ela vai escolher comer arroz e arroz não tem vitamina A na verdade arroz tem bem pouco nutriente e aí ela vai desenvolver a deficiência então eu tenho um problema de negação de um direito que precisa ser corrigido e essa negação do direito vai criar essa situação de insegurança alimentar e nutricional então na maioria dos casos de deficiência de vitamina A a gente tem um problema socioeconômico vinculado de pessoas que tem um acesso deficitário a alimentos que são fontes dessa vitamina eu não vou entrar aqui com mais detalhes sobre essa questão do direito humano alimentação adequada e insegurança alimentar porque isso foi tema de uma teleaula da semana passada da quarta-feira da semana passada e vai ser tema de uma teleaula da próxima semana também então vocês fiquem atentos porque esse tema ele vai ser trabalhado com um pouco mais de de calma e aí eu não vou entrar em detalhes nesse momento então o que que nós temos que fazer para resolver esse problema o que que nós no setor saúde nós que trabalhamos na atenção básica em saúde precisamos fazer para resolver para ajudar a resolver esse problema a primeira coisa é que nós precisamos fazer um bom diagnóstico clínico epidemiológico nós teremos que ter condição de diagnosticar o indivíduo que possui essa deficiência ou pelo menos suspeitar de um indivíduo que possui essa deficiência assim como é necessário que a gente consiga fazer um diagnóstico epidemiológico do nosso território para que a gente verifique por exemplo se o problema não é do indivíduo mas é do território como um todo e a gente consiga realizar ações sobre esse território para a gente resolver esse tipo de problema então a primeira coisa é um bom diagnóstico clínico epidemiológico a partir desse diagnóstico clínico epidemiológico nós vamos traçar ações num primeiro momento que garantam o acesso das pessoas a alimentos fontes então eu preciso garantir que as pessoas tenham acesso a esses alimentos a partir do momento que todo mundo tem acesso eu vou trabalhar ações de educação alimentar para que as pessoas entendam a importância de consumir os alimentos que são ricos em vitamina A e por fim se a pessoa tem o acesso mas a ação de educação não é eficaz porque a pessoa realmente não gosta de comer esses alimentos fontes ou a pessoa tem algum outro problema uma má absorção e ela não consegue atingir os níveis adequados de vitamina A a gente entra com uma suplementação que é o último item então desse tipo de ação mas a ação vai ser sempre voltada para uma garantia de acesso educação alimentar e suplementação e as três ações estão relacionadas aos alimentos fontes de vitamina A garantir acesso a alimentos fontes educação alimentar para alimentos fontes e em relação a amamentação então o leite materno como a principal fonte de vitamina A para o recém-nascido ou para a criança até os dois anos de idade mas principalmente até o sexto mês de vida a gente precisa estar sempre reforçando a importância do leite materno como a principal fonte de vitamina A para evitar uma carência desse nutriente então a gente vai passar agora item por item daquelas das soluções para resolver o problema primeira coisa então é a gente fazer um bom diagnóstico para que a gente consiga realizar um bom diagnóstico de um quadro de hipovitaminose A a gente precisa qualificar os estudos epidemiológicos sobre consumo alimentar um dos problemas que que estão presentes hoje nos nossos estudos epidemiológicos é que a avaliação do consumo alimentar da população é muito mal feita a gente faz pouco e quando faz faz de maneira não adequada e nós não conseguimos medir com muita certeza com muita qualidade o que a população realmente está comendo e onde estão as deficiências esse é um problema que a gente precisa corrigir e a avaliação do consumo alimentar é algo que a gente pode fazer no território do nosso centro de saúde a gente conseguiria fazer isso lá um bom diagnóstico ambulatorial e territorial dos marcadores alimentares que são importantes para a área de abrangência das equipes de saúde da família bem eu sei que existem alimentos que são fontes de vitamina A eu simplesmente preciso saber se as pessoas comem esses alimentos por exemplo como é que é o acesso das pessoas a esses alimentos fontes então que são os marcadores então eu não preciso saber de toda a rotina alimentar das pessoas mas talvez eu preciso saber desses alimentos fontes que são os marcadores para que a gente consiga diagnosticar em nível ambulatorial ou em nível territorial essa deficiência desculpa o terceiro item é uma capacidade de diagnóstico clínico a partir dos sinais e sintomas da hipofitaminose A então como é que eu consigo diagnosticar em nível ambulatorial sem a necessidade de um exame uma probabilidade de hipofitaminose o diagnóstico clínico ele pode não ser não pode dar 100% de certeza do diagnóstico mas ele pode ser um bom indicador e nós temos três sinais que são importantes para o diagnóstico de uma possível hipofitaminose A o primeiro deles é o que a gente chama de emeralopia que é a dificuldade que as pessoas têm em enxergar em locais muito claros então são aquelas pessoas que reclamam quando saem no sol tem muita dificuldade em um ambiente que tem muita claridade elas tem dificuldade que os olhos ficam irritados ou que elas não conseguem enxergar direito nesses ambientes esse é um dos quadros possíveis de diagnóstico de hipofitaminose A o outro é o oposto que é a nictalopia que é o quadro de cegueira noturna são as pessoas que têm uma dificuldade de enxergar à noite ou em ambientes escuros então ele também é um indicativo de uma deficiência de vitamina A ou de uma possível deficiência de vitamina A e aí os dois são visuais são oculares o terceiro que muita gente desconhece é um quadro de irritação é um quadro de irritação cutânea que tem que está a ver com essa imagem que vocês estão vendo esse quadro de irritação cutânea que pessoas que têm deficiência de vitamina A podem apresentar esse processo de como se a pele sabe quando a gente está passando muito frio é algo parecido só que é algo crônico ele não é algo que passa com o tempo a pessoa acaba tendo o problema e fica e o problema é persistente então aquele quadro ali daquele tipo de pele ele é um indicador importante da deficiência de vitamina A é muito importante que em nível ambulatorial a partir do momento que as pessoas muitas vezes nos comentam que elas estão com problemas de visão em relação ao dia ou problemas em ambientes claros ou problemas de visão em ambientes escuros ou o profissional de saúde perceba esse problema cutâneo que a gente possa observar esse tipo de problema e começar a perguntar a pessoa sobre o consumo dos alimentos fontes verificar se realmente essa pessoa acaba se ela tem um consumo adequado de alimentos que são fontes de vitamina A para que a gente possa melhorar o diagnóstico e aí talvez nesse processo orientar um consumo adequado orientar um consumo adequado ou num quadro mais grave talvez orientar um processo de suplementação bem diagnostiquei o problema no meu território ou diagnostiquei o problema em nível individual a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que as pessoas tenham acesso aos alimentos acesso a alimentos fontes e a garantia de acesso a alimentos fontes a gente vai fazer principalmente a partir de ações de governo fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional então hoje nós temos um sistema que busca garantir acesso a alimentos em quantidade e qualidades adequadas e é importante a gente fortalecer esse sistema eu não vou entrar em detalhe porque o CISAM esse sistema é o tema da teleaula da semana que vem fortalecimento dos conselhos de segurança alimentar e nutricional então os conselhos que podem existir nos municípios de vocês não sei dizer porque nem todo município tem conselho mas a gente tem um conselho no estado de Santa Catarina e os conselhos são eles que vão orientar as políticas de alimentação ou as políticas de segurança alimentar e nutricional no estado e nos seus municípios políticas de distribuição de renda direta e indireta então distribuição de renda através de distribuição de dinheiro mesmo para que as pessoas possam comprar alimentos ou distribuição de renda indireta através do fornecimento por exemplo de cestas básicas para as pessoas para que elas possam ter um consumo alimentar adequado então a gente precisa fortalecer essas políticas regulamentar a produção e a publicidade de alimentos porque o que acontece hoje que a nossa publicidade de alimentos a campanha que a gente vê na televisão é muito mais para um consumo de alimentos que não são fontes de vitaminas e minerais são fontes muito mais apenas de calorias e não de vitaminas e minerais então a gente precisa regulamentar a publicidade de alimentos principalmente para o público infantil e a fortificação de alimentos que é a introdução de vitamina A em alguns alimentos que naturalmente não possuem essa vitamina mas que são amplamente consumidos pela população então isso que é algo que o governo também costuma fazer em algumas situações para facilitar o consumo de vitamina A quais são as fontes de vitamina A então eu preciso garantir o acesso a alimentos fontes quais são as fontes bem como eu falei para vocês anteriormente a gente não come vitamina A a gente come nutrientes que são precursores de vitamina A que no nosso organismo vão se transformar em vitamina A o primeiro nutriente precursor é o retinoide a gente encontra retinoides em tecido animal então alimentos de origem animal e eu trago para vocês do lado direito aqui da nossa tela as recomendações quanto que nós precisaríamos consumir de vitamina A diariamente crianças de 1 a 3 anos 300 microgramas de 4 a 8 anos 400 microgramas de 9 a 13 anos 600 microgramas adolescentes do sexo masculino e adultos e idosos do sexo masculino então todo mundo com idade igual ou maior agora 14 anos 900 microgramas mulheres 700 microgramas e aí as gestantes 770 e percebam as nutrizes mulheres que estão em processo de amamentação 1.300 microgramas de vitamina A por dia elas precisam para suprir as suas necessidades e necessidade da criança que elas estão amamentando bem e aqui a gente tem alguns alimentos os principais alimentos e as suas quantidades percebam duas colheres de sopa de figa do bovino grelhado vai me dar 6.000 microgramas ou seja duas colheres de sopa de figa do bovino grelhado já satisfaz as necessidades de qualquer uma das das minhas faixas etárias e percebam que a minha tolerância para vitamina A é 2.800 microgramas se eu fizer um consumo maior que 2.800 microgramas todos os dias a tendência é que eu tenha uma intoxicação por vitamina A então comer fígado uma vez por semana é uma ótima forma de combater hipovitaminose comer fígado todos os dias é um problema até porque fígado é bastante gorduroso além de ter outros tem muitos nutrientes que a gente vai ter em excesso e aí não é legal comer todos os dias por exemplo 4 ovos de codorna 122 microgramas de vitamina A 1 ovo de galinha 75 microgramas de vitamina A 1 filé de pescada branca 47 microgramas 2 fatias de queijo prato 37 microgramas 1 colher de sopa de leite de vaca em pó 36 microgramas e 1 colher de sopa de creme de leite 20 microgramas e o que eu quero que vocês percebam é que com exceção do fígado que me dá uma quantidade bastante alta de vitamina A os 4 ovos de codorna que vão me dar 122 gramas os demais alimentos de origem animal tem uma quantidade baixa de vitamina A então eu precisaria comer muito peixe muito queijo muito ovo para conseguir atingir a necessidade individual de vitamina A e isso é um problema né e isso pode ser uma das justificações e isso justifica muitas vezes as deficiências de vitamina A em grupos populacionais bem outra fonte de vitamina A ou de precursor de vitamina A são os carotenoides então os carotenoides são os precursores da vitamina A encontrados em tecidos vegetais então nas hortaliças e nas frutas por exemplo meia manga possui 270 microgramas de vitamina A duas colheres de sopa de cenoura ralada 160 microgramas de vitamina A duas colheres de sopa de espinafre 160 microgramas meio mamão 82 microgramas uma folha de couve manteiga crua 50 microgramas uma escumadeira de moranga refogada 48 microgramas percebam que a manga me dá uma ótima quantidade de vitamina A a cenoura ralada se eu consumir em quantidades maiores também vai me fornecer uma quantidade bastante alta de vitamina A o espinafre da mesma forma contudo os outros alimentos já tem quantidades menores de vitamina A então percebam que para eu conseguir atingir a minha necessidade diária de vitamina A eu preciso variar muito a minha alimentação e comer em uma quantidade razoavelmente alta estes alimentos e se e aí a reflexão que eu quero fazer com vocês se é que vocês já não estão fazendo isso é cada um de vocês olhar para a sua alimentação porque a maioria de nós não consome a quantidade adequada de vitamina A e é isso que vai justificar lá que nós tenhamos quase 20% da população com deficiência de vitamina A e percebam gente as nutrizes 1300 microgramas elas precisam para que a gente consiga atingir 1300 microgramas de vitamina A através de fontes alimentares eu vou precisar ter um consumo elevado de alimentos e de uma grande variedade uma outra forma que eu tenho é de fortificação então como eu falei existem alimentos que naturalmente não tem vitamina A mas que é colocado vitamina A nesses alimentos por exemplo pó para mingau 2 colheres de sopa de pó para mingau contém 150 microgramas 2 colheres de sopa de achocolatado 80 microgramas 2 colheres de sopa de farinha láctea 200 microgramas as farinhas fortificadas são uma boa solução para atingir as necessidades de vitamina A principalmente no público infantil bem eu preciso garantir o acesso dessas fontes e a partir do momento que a pessoa tem o acesso para essas fontes alimentares o próximo passo é a ação de educação para que as pessoas compreendam a importância do consumo dessas fontes e aí façam o consumo então a gente precisa fazer orientação ao consumo dos alimentos fontes estimular o aleitamento materno para as crianças até 6 meses de forma exclusiva e até os 2 anos de forma complementar trabalhar receitas que utilizem esses alimentos fontes muitas vezes as crianças principalmente elas não gostam de cenoura mas algumas receitas a base de cenoura elas acabam consumindo então é trabalhar receitas que facilitem o consumo desses alimentos e por fim sempre estimular as pessoas a participar dos espaços de luta para garantir do direito humano alimentação adequada que elas participem dos conselhos dos conselhos de saúde dos conselhos de segurança alimentar por exemplo dos conselhos de alimentação escolar porque a escola precisa fornecer esses alimentos fontes na sua alimentação então isso são questões importantes e por fim a suplementação então a partir do momento que eu tenho acesso aos alimentos fontes a partir do momento que as pessoas fazem o consumo mas esse consumo não é numa quantidade adequada ou a pessoa tem algum problema de absorção de vitamina A ou como a situação ocorre atualmente que boa parte da população não tem o acesso aos alimentos a gente faz a suplementação de vitamina A e nós temos um programa de governo que trabalha somente com suplementação de vitamina A que é o programa vitamina A mais que é um programa que nasceu em 2004 e hoje ele está incorporado dentro dos programas de governo do Brasil Carinhoso e o programa continua o programa vitamina A mais ele acontece obrigatoriamente na região norte e nordeste do país em alguns municípios da região centro-oeste sudeste e sul que são os municípios que estão vinculados ao Brasil sem miséria então não são todos os municípios que na nossa região na região sul aqui em Santa Catarina que podem fazer a suplementação de vitamina A ou que aderem ao programa vitamina A mais então evidências apontam que a suplementação para crianças de 6 a 59 meses está associada com uma redução da morbimortalidade dessa população sugere-se que 50 mil a 100 mil unidades internacionais de vitamina A em dose única para crianças menores de um ano são suficientes para combater a deficiência de vitamina A e que 100 mil a 200 mil unidades internacionais uma vez a cada 6 meses para crianças maiores de um ano também é suficiente para combater uma deficiência de vitamina A e sugere-se 200 mil unidades internacionais em dose única para as puérporas no pós-parto imediato antes da auto-hospitalar também em dose única estas doses elas estão associadas com elas acabam se não resolvendo o problema da hipovitaminose mas diminuindo bastante a deficiência de vitamina A bem nem todo mundo pode tomar suplemento de vitamina A e isso é outra coisa que muita gente não sabe e hoje tomar suplemento é uma coisa que é moda é muito interessante as pessoas vão na farmácia e compram seus polivitamínicos os suplementos com todas as vitaminas e minerais mas nem todo mundo deve fazer consumo por exemplo de suplementos de vitamina A pessoas com tendência para a formação de cálculos urinários ácido úrico e oxalato não podem fazer suplementação de vitamina A a suplementação de vitamina A ela pode provocar a formação dos cálculos formação de ácido úrico e oxalato além disso megadoses de vitamina A são contraindicadas para gestantes aquelas quantidades estas quantidades aqui que eu passei para vocês elas são megadoses são doses muito altas de vitamina A essas doses são teratogênicas se a gestante tomar uma megadose de vitamina A é uma grande probabilidade dela perder a criança de não ter continuidade na sua gestação gestantes não podem fazer uso de megadoses de vitamina A e uma observação a vitamina A eu estou frisando isso desde o início ela é lipossolúvel ela precisa de gordura então a vitamina A a suplementação de vitamina A obrigatoriamente deve ocorrer em base oleosa ela deve estar acompanhada de gordura e aí também fica uma dica e uma curiosidade para todo mundo quando a gente consome quando a gente compra suplementos de vitamina e minerais em comprimidos eles não são em base oleosa e aí o que acontece é que a maior parte das vitaminas e minerais que são lipossolúveis a gente não aproveita para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível eu preciso consumir essa cápsula de vitamina E ou mineral junto com gordura então geralmente a gente orienta a fazer o consumo durante um almoço por exemplo que é a refeição que a gente tem maior consumo de gordura mas consumir suplemento polivitamínico ou de minerais incomprimido sem gordura se perde muita coisa então o suplemento deve ser em base oleosa e o suplemento que é fornecido pelo programa vitamina A+, ele é um suplemento em óleo então é facilita é o suplemento adequado para que a gente consiga aproveitar a maior quantidade desse suplemento a teleaula é isso eu trouxe aqui nos slides eu estou terminando os slides com algumas referências e aí depois eu solicito para quem tiver interesse que dê uma olhada em cada uma dessas referências a maioria delas está disponível na internet os links estão aí disponíveis então o primeiro deles é o programa nacional de suplementação de vitamina A então é o link do programa o segundo é o plano nacional de segurança alimentar e nutricional o terceiro é a lei 11.346 que institui que cria o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e é bem interessante também que todo mundo dê uma olhada um artigo sobre hipovitaminose A que fala muito de como fazer o diagnóstico clínico de um quadro de hipovitaminose esse artigo é muito interessante de 2003 o marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas que é uma referência que trabalha especificamente com ações de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas sejam elas de saúde ou de outros setores nós temos um caderno o ministério da saúde tem um caderno de atenção básica só de carência de micronutrientes então nós temos a carência de vitamina A também sendo abordada nesse caderno é bem interessante manual de condutas gerais do programa nacional de suplementação de vitamina A também pode ser vocês podem observar um outro artigo que é hipovitaminose A no Brasil um problema de saúde pública que fala do contexto epidemiológico como que os estudos vêm avançando e o que eles vêm demonstrando mostrando que a hipovitaminose A é um problema de saúde pública no nosso país e por fim a tabela de composição de alimentos a tabela de referência do Brasil a tabela de composição de alimentos é de lá então que eu tirei aqueles valores de vitamina A de cada um dos alimentos que eu mostrei para vocês e aí eu trago aqui um trecho para finalizar um trecho de uma música do Caetano Veloso chamado Gente que tem a ver com aquela discussão de direito humano e segurança alimentar que o Caetano na sua música diz o seguinte que gente quer comer gente quer ser feliz depois ele continua gente é para brilhar não é para morrer de fome e a hipovitaminose A ela hoje ainda é um problema extremamente relacionado com um problema de acesso ao alimento e fome das pessoas e é preciso resolver essa situação por mais que nós tenhamos avançado nos últimos anos em relação a isso mas a gente precisa resolver essa situação para que a gente tente minimizar os quadros de carência de nutrientes que a gente ainda tem no nosso país então tá gente é isso muito obrigado pela participação de vocês durante a teleaula e aí agora a gente abre para o debate para as perguntas de vocês então Miki o pessoal já mandou algumas perguntas aqui a primeira é do pessoal de tubarão na verdade é uma dúvida deles em relação ao fígado que tu falasses eles perguntam se o fígado tem muito hormônio fígado tem muito hormônio bem o fígado vai metabolizar os hormônios que o animal recebe a pergunta não é se o fígado tem muito hormônio a pergunta é se o animal foi criado a base de hormônio se ele recebeu muito hormônio e se ele recebeu muito hormônio durante a sua criação até o abate o fígado vai ter muito hormônio a indústria de carnes costuma dizer que não usa hormônio para a criação animal de carne bovina inclusive a indústria de aves contudo a gente tem vários estudos que apresentam números expressivos ou concentração expressiva de hormônios em carne bovina e carne de aves e essa pergunta é bastante relevante porque muitas vezes a gente orienta as pessoas a fazer consumo de tomate porque tomate é bom para combater câncer de próstata mas tomate é cheio de agrotóxico e aí não adianta eu combater o câncer de próstata e causar outros problemas de saúde o fígado vai ser o mesmo problema pode ser sim que esse fígado não tenha a qualidade não seja saudável pela presença de hormônio nessa carne isso é um problema importante sim o pessoal de Bênis do Novo tem duas perguntas a primeira é se a criança que participa do NutriSUS pode receber a megadose de vitamina A? bem pode pode receber o que a gente precisa entender é o seguinte a megadose de vitamina A ela vai ser muito superior a nossa necessidade de vitamina A contudo ela é uma dose única ou vai acontecer de seis em seis meses o que a gente não pode é tomar doses elevadas ou consumir doses elevadas de vitamina A diariamente ou com uma frequência muito alta então a criança que participa do NutriSUS ela pode receber a megadose até porque muitas vezes a gente não tem condição de nem sempre se sabe que a criança que participa do NutriSUS acaba aliás desculpa nem sempre a criança que acaba recebendo a megadose se sabe que ela participa do NutriSUS mas não tem problema não tem problema e a outra pergunta deles é qual a previsão para que todos os municípios do estado então tenham a megadose de vitamina A nenhuma previsão Santa Catarina como eu falei a região sul do país ela é uma região considerada livre de hipovitaminose A por que ela é uma região livre? porque comparada com as regiões nordeste e norte do país nós temos uma condição socioeconômica melhor isso faz com que a nossa população tenha acesso a alimentos fontes com mais facilidade do que outras regiões do país e isso faz com que os índices de hipovitaminose A no sul do país e em Santa Catarina sejam bem pequenos então não há não há perspectiva de que o estado todo esteja aderindo ao programa vitamina A mais o que acontece e eu não sei dizer para vocês é que existem alguns municípios que participam que recebem as megadoses esses municípios eles recebem porque estão cadastrados no programa Brasil Sem Miséria ou porque por uma articulação do município porque o município diagnosticou uma hipovitaminose A em grandes quantidades acaba solicitando a inclusão no programa mas eu não sei dizer para vocês quais são esses municípios hoje em Santa Catarina o pessoal de Dr. Pedrinho então pergunta qual o exame deve ser feito para verificar a falta de vitamina A a gente é só pedir um exame para detecção de vitamina A no organismo mas não é um exame comum e eu costumo dizer o seguinte gente se a gente conseguir a primeira coisa é o seguinte nós temos que orientar todo mundo a ter um bom consumo de alimentos fontes independente da pessoa ter hipovitaminose ou não eu acho que a ação ela é profilática não precisa de diagnóstico o diagnóstico clínico principalmente cutâneo ele é importante junto com o diagnóstico de consumo se a pessoa faz ou não um bom consumo de vitamina A ok de alimentos fontes de vitamina A então isso já vai me balizar se eu preciso dar mais atenção ou não para esse indivíduo ou para este grupo populacional fazer um exame para detectar uma deficiência de vitamina A muitas vezes é algo que não tem muita necessidade mas é possível assim como a gente pode fazer um exame para detectar deficiência de potássio ou de outros nutrientes vitamina D é só pedir um exame para fazer detecção de níveis de vitamina A no organismo que o resultado a gente consegue verificar se a pessoa tem ou não deficiência o pessoal de Itajaí então pergunta quanto a formação de cálculos como saber se a criança tem predisposição ao desenvolvimento com o uso da vitamina A na maioria das vezes a gente não vai saber isso em crianças e a criança vai acabar recebendo a megadose se ela estiver inserida no programa a gente vai saber de predisposição geralmente em adultos e idosos que já tem um histórico clínico mas na criança isso não tem como geralmente não é observado então acaba-se dando a megadose para a criança que é da região onde recebe a megadose sem que tenha essa avaliação certo então enquanto o pessoal vocês podem mandar mais perguntas enquanto isso o pessoal não se está acompanhando ali mas elogiando bastante a palestra que bom dizendo que a equipe parabeniza o professor sobre a palestra ministrada o pessoal de concórdia também dizendo que foi bastante esclarecedor eu estou vendo que tem um Santiago do Sul faz parte do programa de suplementação legal então o pessoal também de Itajaí agradecendo aí a resposta vamos ver o pessoal de Uruçanga está digitando vamos ver se eles tem mais alguma dúvida pessoal então vocês podem perguntar agora vocês podem solicitar a tela consultoria para o Tela Saúde depois a gente pode inclusive até consultar o Mic sobre alguma dúvida que venha ocorrer aí de vocês o pessoal de Uruçanga também agradecendo São Francisco do Sul também recebe a suplementação olha interessante isso aí os dois municípios que estão colocando que recebem o programa de suplementação muitas pessoas fazem uso da suplementação vocês sabem vocês tem uma distribuição grande das megadoses o pessoal de Santiago do Sul o pessoal de Joinville que comentou que São Francisco recebe o pessoal de Bela Vista do Tolo também recebe a suplementação às vezes eles digitaram mas já saíram da sala sim, sim, pode acontecer se o pessoal estiver por aí ainda Santiago do Sul o pessoal de Joinville o pessoal também de Bela Vista que acabou de escrever aqui para a gente que também recebe a suplementação a pergunta de novo era se vocês fazem uso se tem um contingente populacional grande aí que faz uso que acaba pegando a suplementação com vocês nos centros de saúde pessoal, enquanto isso só lembrando da web de amanhã que a gente tem uma reprise uma reprise importante sobre a web que a gente fez há algumas semanas sobre a implantação do ESUS aqui no estado então quem não teve oportunidade de ver outra vez é amanhã às quatro da tarde a gente vai estar então reprisando essa palestra o pessoal disse que é a faixa etária do programa então o pessoal de Rio do Sangre dizendo que a gente distribui mas não tem uma demanda alta não tem demanda alta é legal é realmente alguns municípios podem fazer adesão mas mas não são não são todos e aí o motivo da adesão dos municípios é que pode ser pela vinculação do município ao programa Brasil Sem Miséria ou por uma solicitação do município por ter diagnosticado um contingente populacional importante dizendo que recebem somente para abrangência de 60% das crianças o cálculo o governo federal ele repassa para os municípios números de doses suficientes para atender o número de crianças o número de crianças que foram levantadas pelo censo do IBGE e no caso das gestantes no pós-parto pelos números do registro de nascidos vivos e aí no ano seguinte eles pegam esses dados também eles diminuem dos estoques que ficaram nos municípios que não foram utilizados e aí geralmente nos outros anos acabam indo quantidades menores das doses mas os dados o número o quantitativo enviado é baseado nos dados do IBGE e do registro de nascidos vivos do SINASC o pessoal de Dr. Pedrinho me pergunta se os suplementos alimentados comprados na farmácia se eles são eficazes então tem a ver com aquilo que eu falei com vocês no final da videoaula da teleaula que o grande problema dos suplementos que a gente compra em farmácia é que os suplementos são comprimidos e os comprimidos eles não são em base oleosa eles não tem óleo junto com eles e a vitamina A especificamente ela depende de óleo para que a gente consiga absorver então se eu tomar aquele comprimido por exemplo em jejum eu vou absorver praticamente nada de vitamina A então eu preciso comprar um suplemento de vitamina A de base oleosa ele tem que vir com óleo para que a gente possa consumir ou então esse suplemento esse suplemento bem esse suplemento eu não sei se vocês ouviram a explicação da diferença do comprimido para base oleosa que eu estava explicando bem eu vou explicar de novo o que acontece é que os comprimidos que a gente compra o suplemento de farmácia geralmente são comprimidos e comprimidos não vem com óleo e a vitamina A ela precisa de óleo para ser absorvida tá então significa que o comprimido lá que eu compro que pode ter vitamina A se eu não consumir aquele comprimido com óleo eu vou absorver quase nada da vitamina A e como é que eu vou absorver como é que eu vou consumir aquele comprimido tem gente que pega o comprimido e toma com uma colher de óleo mesmo ou então vai consumir esse comprimido depois do almoço então é que a refeição geralmente que a gente tem a maior quantidade de óleo numa refeição que é o almoço de gordura eu tomo o comprimido depois mas os comprimidos os polivitamínicos a gente tem uma dificuldade de absorção desses nutrientes não é a melhor forma de suplementação a melhor forma de suplementação é eu tomar o nutriente isoladamente e no caso da vitamina A um suplemento que venha a óleo de base oleosa ok então pessoal de Joinville respondendo a nossa pergunta anterior que São Francisco do Sul 1.500 crianças então recebem as florestas é um contingente alto 1.500 crianças é um contingente alto e pessoal de Santiago do Sul esclarecendo que no caso deles tem um município bem pequeno exatamente eu imaginei 1.500 habitantes exatamente então tá pessoal o pessoal de Dr. Pedrinho está digitando estão perguntando qual o exame para verificar a falta de vitamina A o Mick já respondeu a gente tem diversos tipos de exames alguns exames podem ser pedidos para detectar a falta de vitamina A mas basta pedir um exame para detectar a quantidade de vitamina A no organismo e aí ele vai me dar uma quantidade de a quantidade de vitamina A que eu tenho no organismo a gente compara com o padrão de referência para verificar se essa quantidade está adequada ou não 0.000 0.000 a